Olá pessoal, eu sou o William Santos com mais um tutorial para vocês. Hoje eu estou trazendo para vocês o procedimento de troca do slot SIM card do Moto G 3ª geração. O dono deste aparelho quebrou um dos terminais de SIM card, leitor de chip, aqui como vocês podem ver, e a gente vai fazer a substituição. Tá bom? Lembrando que este aparelho aqui, pessoal, é um dos aparelhos da linha nova agora, que estão saindo, que eles abrem por frente, então a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Aqui está o slot SIM card novo e nós vamos substituir. Vamos lá então? Aqui nós vamos precisar de uma estação de ar, tá? Para fazer o aquecimento da tela e poder sacá-la, tá bom? Então, pessoal, a estação de ar vocês regulam ela em 200 graus máximo e a pressão do ar eu geralmente jogo para 7, tá? Eu uso uma estação aqui que dá para regular ela para a velocidade 7 da pressão do ar, pressão 7. Então, vamos aquecer bem essa tela. Não para, tá? Se vocês estiverem usando... Se vocês estiverem usando... Quem estiver mexendo aí, usando um secador de cabelo, ou até mesmo com a estação de ar, não para em cima, tá, pessoal? Você sempre faz isso daqui, ó. Sempre... Tá? Evita bater nessas aberturas daqui, porque geralmente a abertura de cima é alto-falante, a abertura de baixo geralmente tem microfone, então evita. Bate só de preferência. Eu espalho por inteiro, mas tem gente que costuma fazer isso daqui só, só no geral, mas... Tanto faz, que você não pode parar em cima para não ter perigo de danificar a tela, tá? Sempre coloque a mão para ver se ela não está esquentando demais, porque enquanto a sua mão estiver suportando, significa que ainda está em uma temperatura ideal, que a temperatura máxima que esses displays suportam é 100 graus, tá? Eu tenho o termômetro ali, mas eu não vou usar, tá? Bom, está aqueceu bem, nós fazemos o seguinte agora. A gente vem pela parte de baixo, primeiro, tá, pessoal? Ó, a parte de baixo, o orifício maior, a gente pega no canto aqui, ó, com uma espátula e levanta. Tá vendo? Pegou no canto com uma espátula, levanta, ó, você pode só correr a espátula. Agora aqui, a gente faz o seguinte, ó. Nós aquecemos novamente, a gente, ó, a gente fez o seguinte, ó, tá? Um, e assim, ó. E aí? Ó, sem forçar. Bem devagarzinho, tá? Se perceber que tá difícil demais pra correr aqui, é... aquece mais, tá bom? Não tem segredo. Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Não tem segredo. Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Não tem segredo. Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Não tem segredo. Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Não tem segredo. Aqui ele vai passar por cima da câmera mesmo, tá? Um plaquinho. Aqui já soltou, tá vendo? Aqui já soltou, toma muito cuidado na hora de levantar aqui pessoal, que eu vou mostrar para vocês, solta, aqui ele tem um cabo flex ali, tá vendo? Antes, eu costumo fazer o seguinte, antes de soltar o cabo flex, eu ligo para testar para ver se na hora da retirada ele não chegou a danificar o display. Tá vendo? Tá vendo? Tá funcionando legal, vamos desligar. Pronto. Ó, agora nós fazemos o seguinte pessoal, aqui ó, ele tem um flex, ó. Então, agora nós vamos soltar esse flex, tá? Para soltar esse flex, a gente solta com, usa uma espátula plástica, tá? Pronto, ó, ele tem uma travinha aqui ó, a gente levanta a travinha, tá vendo? Levantou a travinha, a gente vem aqui e puxa o cabo flex. Pronto, ó, soltou. Ó pessoal, aqui ele já está aberto, ele já soltou, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos soltar os parafusos da placa, tá? E são bastante parafusos, ó, como vocês podem ver aqui em cima tem dois e aqui também, ó, embaixo da dupla face nos cantos aqui também tem parafuso, tá? Então vamos começar por esse já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, solto os parafugos. Tchau, tchau. Aqui, pessoal, ele ficou a dupla face aqui, ó. Você tá segurando aqui, ó. Tá? Mas passa uma... Passa um estilete ali só pra soltar. Pronto. Tá? Toma cuidado com o cabo da bateria. Tá vendo? Ó. O cabo da bateria, ele é conectado aqui, ó. Tá bom? A gente pega e puxa ele aqui, ó. Só dá uma puxadinha pra baixo. Pronto. Soltou, tá vendo? Esse é o cabo da bateria. Pronto. Carcaça traseira. Tá? Agora... Nós vamos trocar o slot SIM card, que está danificado. Tá bom? Aqui também tem parafusos, tá? Também são diferentes. Não se preocupem em misturar com os outros, porque eles são diferentes. Tá? Eles são... Cromados. São três parafusos no total. Soltou. Só a gente... Toma cuidado que ele é colado com dupla face aqui, tá? Ó. Soltou. Tá aí. Saiu o slot SIM card. Ele tem uma pecinha aqui, ó. Ele é... Tá aqui embaixo, ó. Ele protege o... O flex. Da câmera. Aqui. É isso. Tá? Vamos... Esse é o slot novo, tá? Esse é o slot velho. Esse é o slot novo. Tá? Tá? Esse é o slot novo. Tá? Então... Vamos lá. E... Aqui. Pronto. Acachou. Nós vamos parafusar Vamos parafusar aqui Parafusado Agora a gente vai Montar novamente Parafusado certinho Evita tocar muito nos componentes Apesar de estar com uma pulseira Antistática Evita tocar nos componentes para evitar danos Eu costumo fazer o seguinte pessoal Geralmente quando eu desmonto um aparelho Eu costumo Só por precaução Levantar novamente Os terminais de contato Da placa Esse daqui é o terminal de contato Do fone de ouvido Eu costumo dar uma alavancadinha Bem leve para não quebrar Só para ela ficar Mais resistente Encostar melhor na placa Tá bom? Aqui Feito isso Nós vamos para a montagem Agora a gente encaixa novamente O conector da bateria Encaixou Nós vamos Colocar a placa no house Novamente Placa está colocada Eu vou fazer o seguinte Eu costumo fazer o seguinte pessoal É mais legal Eu vou colocar Dois parafusos Apenas para poder testar Antes de fechar por completo Coloquei os dois parafusos Pronto Agora vamos testar Um Vamos lá. Ó, pra montar, a gente faz o seguinte, ó, ó, achou o lugar do flex lá, você coloca o dedo aqui, ó, tá vendo? Em cima do flex, ó, e puxa, empurra ele pra frente, ó, ó, coloca o dedo em cima do flex, de preferência o dedo não pode estar liso, porque ele tem que grudar no flex, né? Empurra ele pra frente, ó, empurrou, até ele encaixar, a gente vem com a espátula plástica e travar. Tá, travou, tá vendo? Pressionei a travinha, travado. Só toma cuidado pra não forçar o cabo flex na tela, pra não ter perigo de arrebentar. Tá? Vamos ligar. Pode até colocar um cartãozinho aqui, pra não fechar a tela, pra não ter perigo de colar. Tá? Tá. Pronto Pronto Olha lá, já leu o SIM card Se ele leu o SIM card ali, significa que o leitor já está funcionando Eu costumo geralmente testar todos os leitores Colocar cartão de memória, colocar dois chips e o cartão de memória para poder fazer o teste Mas não há necessidade Se a pessoa quiser fazer, é legal que pelo menos faça um teste mais completo Mas aqui já deu sinal, já significa que está funcionando certinho Vamos desligar e fazer a montagem dele agora Vamos lá E aí E aí Então vamos Vamos soltar o flex novamente Trava com o dedo aqui embaixo Para desligitar Pronto Abriu a travinha Só Puxar Já grudou ali Aí Agora vamos Colocar todos os parafusos E aí E aí E aí Ó pessoal Os parafusos estão todos colocados Antes de fechar Antes de fechar a tela A gente Dá uma conferida Para ver se está tudo certinho Se o house está bem montado Tá Ó aqui por exemplo A dupla face aqui Ficou aqui Tá Ela está com uma pontinha aqui A gente tem que consertar ela aqui Porque ela não pode ficar pelote Pelotinho na dupla face Tá É Eu É Costumo pessoal Nessas Nesses aparelhos Que tem Que saem frontal Tem essas dupla faces aqui Que são bem resistentes Tá Que é uma dupla face espuma Eu costumo usar a mesma dupla face Tá Deixar a mesma dupla face Tá Você só evita Você só evita É Deixar É Deixar pelotes Ver se a dupla face Não empelotou em algum lugar Tá Eu costumo deixar a mesma dupla face Eu só completo Aonde faltar Com cola Com a B7000 Tá Neste caso aqui Pronto Aqui está legal A dupla face Superior Continua ali Então não preciso pôr dupla face As laterais também A Inferior aqui Saiu Porém está na tela A dupla face inferior Não está empelotada Ela está Ela deu uma encolhida aqui Mas não tem problema Tá Ó Dupla face inferior Deu uma encolhidinha aqui Mas não tem problema Ela não estando empelotada Pra tela ficar saltada Não tem problema Ó Aqui Tá vendo Aqui a gente faz o seguinte A dupla face lateral Também está aqui Então agora a gente vem Com a cola B7000 Tá Só tem um porém aí pessoal Eu costumo usar A B7000 Pra poder fechar Tá A B7000 É uma cola específica Pra trabalho com Com celulares Pra fechamento de celulares É Tem que ser bem rápido Porque Você vai colocar A B7000 Antes A B7000 Ela tem um tempinho Antes de você encostar Que ela é um adesivo de contato Então você tem que deixar Passar a cola Deixar por pelo menos Três minutos Antes de Encostar As duas partes Tá Então Passou a cola A gente tem três minutos Pra colocar o cabo certinho O flex certinho Testar Pra Pra ver se tá Pra ver se tá funcionando Tá Porque antes De colar A gente tem que testar O flex Colocar e testar Tá E se acontece De não dar tempo E a cola secar Tá Então vamos fazer o seguinte Hoje eu vou fazer diferente Pra ficar mais fácil Nós vamos Colocar A O display A gente consegue Afastar ele um pouquinho Pra baixo E um pouquinho pra cima Pra passar a cola Tá bom Vê se a gente consegue Baixar ele um pouquinho Pra baixo Um pouquinho pra cima Pra passar a cola Ó Vamos montar Colocar o display Encaixar A gente vem com a ponta Do flex A gente vem com a ponta A gente vem com a ponta A gente vê se a gente Acha o encaixe Deixa eu soltar Esse daqui Ó Achou A gente solta aqui E faz daquela maneira Que eu ensinei pra vocês Coloca o dedo E Empurra Tá vendo Ó Coloca o dedo lá dentro E Aqui você consegue Forçar o flex Pra ele encaixar Ó lá Encaixou Certinho A gente vem com uma espátula Plástica E Trava Trava Ó Pronto Travou Tá vendo Travou o flex Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos testar primeiro Antes de passar a A cola Vamos ligar ele Testar Ver se tá funcionando Tudo certinho Antes de fechar Tá Tchau 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 Ó, funcionando tudo certinho, até o SIM card já tá ali, que eu deixei, tá? Então, beleza, funcionou? Vamos desligar, vamos desligar, pronto, ó, desligou, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora, tá? Ó, evita forçar pra não desencaixar o flex ali, tá? Vamos deixar ele aqui um pouquinho, a gente vai vir agora com uma B7000, tá? Que é a cola específica pra trabalho com celulares, tá? Nós vamos fazer o seguinte agora Aqui em cima, ele tá com dupla face, mas é bom passar pelo menos um pouquinho de cola Pra... Por conta da cola que saiu na hora do aquecimento, de retirar o flex, a gente passa pelo menos um pouquinho Só pra vedar melhor, tá? Toma cuidado pra não passar no sensor, tá? Não precisa passar em excesso, toma cuidado pra não passar no alto-falante, tá? Passou, ó, sem encostar Sem encostar E vai fazer agora aqui embaixo, tá vendo? Ó, aqui Nós vamos passar Tá Passa um pouquinho no beiral também, se possível, tá? Evita Passar muita cola Pra não sair, não, 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 não Senão ele pode Dar excesso de cola, não é bom Essa cola é ruim pra caramba pra tirar, tá? Ó, passou Agora a gente faz o seguinte, pessoal Aguarda Três minutos, tá? Que é o tempo de cura da cola antes de você encostar Essa cola é uma cola de contato, então a gente só encosta Depois, em determinado tempo Aguarda três minutos pra você poder encostar As duas telas, tá legal? Vamos segurar agora por três minutos Tchau, tchau Tchau Obrigada. Ó pessoal, já deu os 3 minutos, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Verifica se tá tudo certo antes de fechar, tá bom? Porque se fechou dá um trabalhão pra abrir de novo. Então, eu verifiquei, já testei tudo bonitinho, vou fechar. Pronto, ó, coloquei. Não precisa forçar, tá pessoal? Pressiona aqui, mas sem forçar, não precisa forçar, tá? Pressiona certinho, pressionou, tá? Ó, caso saia uma colinha ou outra na borda aqui, não tem problema. Limpa depois de secar essa cola, tá? Espera secar, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar braçadeira pra poder fazer, pra poder dar o tempo de, pelo menos, de secagem de sacola pra gente poder fazer a limpeza, tá? Eu vou colocar na braçadeira certinho. Pra colocar na braçadeira, como ele é um aparelho que ele é liso, a braçadeira, deixa eu pegar pra vocês aqui. Ó, a braçadeira é essa daqui, ó. A braçadeira é essa daqui, ó, tá vendo? E como ele é liso, se eu colocar a braçadeira aqui, ó, a presilha, ela não vai parar, ó, vai escorregar. Como que eu faço? Ó, eu coloco dentro de um saquinho desses de saquinho de película. Sabe esses saquinhos que vêm pra película? Tá? Eu uso um saquinho desses, ó. Eu vou colocar dentro do saquinho, tá? Agora sim, eu coloco as presilhas, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou deixar pra vocês, pessoal, na descrição do vídeo, link desses equipamentos que eu uso aqui, caso vocês queiram adquirir. Eu deixo o link pra vocês, desses equipamentos no Mercado Livre, pra que vocês possam comprar no Mercado Livre, caso vocês queiram. Tá bom? Tá bom? Ó, o celular fica parecendo um aranha. Tá aí, pessoal. Ó, passei a cola UV, coloquei no saquinho desse saquinho de película, tá? Pra não escorregar. Ó, colocou no saquinho, ó, a presilha não escorrega, segura legal. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. É... Essa cola, ela... O tempo de cura total, o tempo de secagem total dessa cola é 24 horas, tá? Mas assim, depois de duas horas, a gente já pode manusear o aparelho, tá? A gente já pode manusear o aparelho certinho, que não tem problema. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou deixar ele secando essa cola por pelo menos duas horas, daí eu já venho com a finalização, com o teste e finalização do vídeo pra vocês. Tá bom? Vou deixar ele por duas horas, daí eu já edito o vídeo e já volto pra fazer a finalização pra vocês. Tá legal? Ó, pessoal. Ó, voltei, tá? Já passaram-se duas horas e... duas horas e pouquinho, duas horas e vinte minutos, tá? Agora já posso soltar, tá? Depois de ter colocado na... na cola B7000, já posso soltar ele. Ó, lembrando que eu deixei duas horas, tá, pessoal? Pra pelo menos secar, pra eu poder fazer a finalização aqui. Mas o correto tempo de secagem desta cola é 24 horas, o recomendado. Tá bom? Ó, aqui eu já posso tirar. Ó, ele ficou... ainda saiu um pouquinho de cola aqui na lateral, ó. Não tem problema. Você pode vir até mesmo com a unha, a gente pode vir e já consegue fazer a limpeza, tá? Eu só não vou fazer a limpeza agora aqui pra não... pra não alongar mais o vídeo. Mas a gente faz a limpeza tudo certinho antes de entregar pro cliente. Vamos fazer o teste, tá? Ó, a tela ficou bem encaixada, bem firme. Vamos fazer o teste agora. Agora, eu já deixei até com o... com o slot aqui... com o... perdão, com o chip aqui já, pra testar. Pra mostrar pra vocês que tá funcionando certinho. Aí, depois... é... é só fazer a limpeza, tudo certinho, tá? Dar uma limpadinha na tela, legal. Fazer a montagem final dele. Pra entregar pro cliente. Ó. Tudo funcionando belezinha. Tá vendo? O SIM card já leu. Tá funcionando certinho. E... o serviço está feito. Só finalizar, fazer uma limpezinha e já entregar pro cliente. Tá bom? Pessoal, tá aí, ó. Montagem e desmontagem do Moto G3. Realizado com sucesso. Substituído o slot SIM card. Tá? Pessoal, quem gostou do vídeo, clica no joinha aqui pra favoritar o nosso vídeo, tá bom? E inscreve-se em nosso canal também, assim você vai receber as nossas dicas, tá legal? Vai receber as nossas novidades também. Um abraço, até a próxima!